Pela quarta rodada da Série Ouro, o Marreco recebeu o Campo Morão e saiu na frente quando Otanha tocou para Ceará, 1x0 o Marreco. Outra roubada de bola do Marreco e João Lucas para Ricardinho e Lucas BH fez o segundo. Não dava nada certo para o Campo Morão e João Lucas fez um belo gol por cobertura, 3x0 para a festa da torcida no Arrudão. O Campo Morão foi diminuir na tabela de Guilima e Tom, Guilima mandou para a rede 3x1. Mas o Marreco fez o quarto quando Renan Seco lançou, João Lucas de cabeça encontrou Ricardinho, goleada do Marreco. Porém o pesadelo começou no segundo tempo, Tom encontrou Lyon para fazer o segundo do Campo Morão, 4x2. Agora Léo Costa rouba a bola e Guilima passa para Tom descontar, 4x3. Depois Tom tentou o passe, mas o vacilo do Marreco, Tom foi atrás e empatou o jogo, 4x4. Na reta final Lyon roubou a bola e achou Tom para virar, 5x4. Terceiro gol de Tom, o cara do jogo. Com gol aberto, Sol Sales mandou de longe e fez o sexto. Nos segundos finais Renan Seco mandou cruzado e descontou. Final de jogo em Francisco Beltrão, Marreco 5, Campo Morão 6. Segunda derrota consecutiva do Marreco na temporada.